Olá, pessoal! Eu sou o professor Petrônio Castro e estou com uma novidade para você. Estou lançando um módulo, um não, dois módulos especiais de administração para o concurso do TSE Unificado. Nosso TSE, TRE. Eu sou especialista nessa área de administração, gestão de pessoas, administração pública e eu criei módulos. Módulos em que você vai ter todas as matérias em videoaulas, já gravadas por mim e nós teremos encontros ao vivo, encontros de verdade, em que eu vou comentar com você questões da Banca Sebrás. Questões recentes, questões que vão ter muito a ver com o que vai acontecer na sua prova. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês esse projeto para que você possa conhecer, possa, inclusive, participar de uma aula grátis. O primeiro dia de aula vai ser grátis para que todo mundo possa conhecer a nossa plataforma, tá certo? Então, pessoal, são dois módulos. Qual a diferença? Um é para analista judiciário, área administrativa. E o outro é para técnico-judiciário, área administrativa. Para analista, envolve as disciplinas administração geral, administração pública e gestão de pessoas. Já para técnico, administração pública e gestão de pessoas. Os programas são mal escritos, tá? Eles têm repetido as mesmas coisas, mas a gente vai direcionar você para a Banca Sebrásp. Nosso curso para analista são nove encontros ao vivo. Nove vai acontecer sempre às terças-feiras, de 19 às 22 horas. São nove encontros ao vivo com questões do Sebrásp esquematizadas, mas sem videoaulas. Videoaulas objetivas, diretas ao ponto, mais apostila em PDF. Já o de técnico é um pouco menor. São seis encontros ao vivo, mais 62 videoaulas de teoria e exercícios. Claro que eu posso gravar mais algumas, mas é o que já está disponível. Nosso módulo para analista está custando R$ 199,00, taxa única. E o nosso módulo para técnico-judiciário está custando R$ 169,00. Eu vou detalhar para vocês. Em ambos os módulos, nós temos apostilas em PDF, uma apostila que você tem como imprimir. Ela não é aquela letra gigante. Ela está bem arrumadinha para você imprimir, tá? Bem objetiva, bem simplificada. E olha, antes de eu mostrar como vão ser os encontros, eu quero te convidar. Entra lá no site exemploalvivo.com.br, que é onde a gente vai transmitir as aulas, é onde você vai poder assistir as videoaulas e procura esse produto aqui, tá? Se você já me conhece, já quiser logo se inscrever para o curso, ótimo. Se não, nós vamos ter uma aula demonstrativa. Dia 2 de julho, terça-feira, das 19h às 22h. Você procura essa imagem aqui, aula demonstrativa com transmissão ao vivo, na plataforma exemploalvivo.com.br. Te inscreve. Nessa aula eu vou abordar três temas que fazem parte do programa, tanto de analista quanto de técnico, tá? É processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, convergências e diferenças entre gestão pública e gestão privada e liderança, motivação e desempenho. Das 19h às 22h. Você não precisa ficar esperando o link, tá? Nossa tecnologia de transmissão ao vivo é a melhor do mundo. Você entra na plataforma, na hora da aula, com seu login e senha, você clica no botão ao vivo, vai aparecer a transmissão e um chat. Você põe seu nome, para você conversar comigo e tirar suas dúvidas, dar suas contribuições, participar da aula. 2 de julho. Coloca logo aí no teu alarme, no teu celular. 2 de julho. Essa aula vai ficar gravada só por uns 3, 4 dias, tá bom? Então você precisa participar. Aqui a letra tá miudinha, mas todas essas informações você consegue no site exemploauvivo.com.br. Só pra mostrar mais ou menos aqui pra vocês. O nosso primeiro encontro é 9 de julho. Nós vamos ter esse encontro 00, que eu chamo, encontro 0, tá? Que vai servir pra analista e pra técnico judiciário. Aí depois nós temos o encontro 1, oficial da turma. 9 de julho, terça. Que serve pra analista e pra técnico. Aí nós vamos ter a próxima aula, que é numa segunda-feira, é a única segunda-feira só pra analista. Aí nós vamos ter, dia 16 de julho, terça-feira, uma aula sobre estruturas organizacionais, só questões do SEBRASP. Cada aula dessa, no mínimo, 30 questões esquematizadas. Aí depois vem gestão de pessoas, depois vem liderança, motivação. Na outra terça, a gente vai falar de gestão de processo, gestão de projetos. Essas aulas que estão em amarelo são juntos, tá? O pessoal de analista, o pessoal de técnico. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 encontros. 5, no caso, aqui pra técnico, porque esse encontro aqui não serve. E aqui, mais 3 encontros. Governança, governabilidade, convergências e diferenças entre a gestão pública, recrutamento e seleção. No caso, são 9 encontros, 9 encontros, ao vivo, de questões esquematizadas. Nesses encontros, eu vou ministrar os principais tópicos, só que através de exercícios. Eu coloco uma questão, explico o pedacinho da matéria. Coloco uma questão de certo e errado, mais o pedacinho da matéria. Tudo calculado, tudo muito organizado. Fora isso, você vai ter todo o conteúdo gravado. Se você se inscrever hoje, você já começa a assistir essas aulas e você vai chegar nesses encontros ao vivo, já muito bem preparado. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem de WhatsApp para a gente, 91, Estado do Pará, 984087514. Manda o WhatsApp, que é da plataforma exemploauvivo.com.br. Mas você pode entrar direto na plataforma, criar o seu cadastro, e fazer o pagamento e automaticamente aceita a Pix, parcele até quatro vezes sem juros esse preço. Pessoal, é um investimento que com certeza vai revolucionar a sua preparação. Porque a nossa aula é bem didática, bem objetiva, bem direta, tá? Procura aí, se você não me conhece, procure lá, entre lá no meu canal no YouTube, petroniocastro.com.br ou na loja do concurseiro, que você vai ver que é um diferencial. É uma experiência muito longa e com essa habilidade de direcionar você para em pouco tempo você crescer, tá? E entender de verdade a matéria, tá bom? Vamos lá, pessoal. Te inscreve na nossa aula grátis para a gente conversar dia 2 de julho, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu!